Hoje é dia da gente ver o Hug Wug no Brookhaven, galera, é exatamente isso. Nós vamos testar os mapas cópias de Brookhaven que tem o Pop Playtime junto. Vamos ver no que vai dar. Então, pra você ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom, galera, sempre de enrolação já vai se inscrevendo aí, deixando o seu like pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos ver as piores cópias de Brookhaven com o Pop Playtime do Roblox, beleza? Eu já separei alguns jogos aqui, eu pesquisei aqui em cima, Brookhaven Pop, beleza? Pra gente ver o que vai ter aí. Bom, primeiro aqui nós temos esse jogo aqui, que eu acho que a gente já testou esse jogo. Nós temos esse outro jogo aqui que a gente também vai testar. Nós temos um Brookhaven Natural Disaster, que eu não sei porque ele apareceu aqui, mas nós temos o Brookhaven Pop Playtime aqui também e outro Brookhaven Pop Playtime com tsunami, velho. Então, olha o tanto de mapa bizarro que a gente vai testar nesse vídeo. Bom, vamos começar aqui com o primeiro de todos, que é o Brookhaven RP Christmas Flop Playtime. Mano, esse aqui eu acho que a gente já até testou, então vamos dar um play aqui, vamos entrar pra ver o que tem nesse mapa aqui, se eles mudaram alguma coisa nesse novo update de Natal. Provavelmente os caras colocaram... Minha nossa senhora do céu, mano, meu céu, que susto que eu tomei. Meu Deus do céu, que barulho é esse, velho? Que susto que eu tomei, mano? Nossa senhora, eu quase morri do coração. Nossa senhora, meu coração até... Ai, tem outro aqui, ó. Olha só, velho, tem outros mapas aqui. Se a gente entrar aqui, a gente vai pros outros mapas. Olha só que legal. Ih, o cara vai pra outro mapa aqui, ó. Tchau! Ué, ele não foi pra outro mapa? Ué, como que ele não foi pra outro mapa? Achei que isso aí era um teleporte. Não é. Ó, Free VIP? Dá pra pegar o Free VIP aqui, mano? Free VIP, sem Robux. Então não é free, né, meu amigo? Então não é free, mano. Tem alguma coisa errada aí. O que que é? Aqui é pra... Pra onde que eu fui? Que isso, mano? Eu posso vir... Mentira! Eu posso virar o flop? Que? Eu posso virar o flop? Mano, olha isso que da hora, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu virei o flop time, mano. Olha que bonitinho. O Hugwug amarelo, velho. É o Hugwug amarelo? Tem um nome do Hugwug amarelo? Eu não sei. Mano, que tal? Por que os caras tão conseguindo correr, mano? Deixa eu ativar aqui o sprint. Por que os caras tão conseguindo correr mais do que eu? Ah, você ativa aqui, você consegue correr. Olha lá, olha lá. Vamos pegar o pessoal. Pega o pessoal. Pega o pessoal. Será que se a gente pegar o pessoal, o pessoal morre, mano? Será? Ali, ali é uma menina. Vou pegar a menina, vou pegar a menina, vou pegar a menina, vou pegar a menina, vou pegar o menino, vou pegar a menina, vou pegar a menina, vou pegar a menina, vou pegar a menina e... Ah, não dá, mano. Não dá. Ah, eu achei que dá uma... Será que se eu clicar e eu mato ela? Ia ser muito da hora se eu clicasse e eu matasse ela. Mano, olha que da hora, velho Meu Deus do céu, velho Não tem nada a ver com Brookhaven Mas pelo menos é um mapa que tá legal É um mapa que dá pra você jogar de flop e flop slimes aqui, ó Ó o VIP, o que que tem aqui dentro do VIP? Só VIP pode entrar dentro dessa casa aqui Porque, mano, não vai ter nada lá dentro, certeza Certeza, acho que não dá nem pra entrar na casa aqui, ó Não dá nem pra entrar na casa, certeza, velho Não, mas tá bonitinho Vai, é um jogo É um jogo, não é um jogo, vai É um minigame Vamos dizer que é um minigame, mano Porque não tem nada pra você fazer Só vira o Pop Time e o Hug Wug E fica aqui brincando pra um lado e pro outro Beleza, é um jogo aí, vou dar a minha nota aqui 5 barra 10 5 barra 10 pra esse jogo? Não sei Comentem aí a nota do primeiro jogo Deixa aí nos comentários a nota desse primeiro jogo Vamos para o segundo jogo agora, galera Vamos voltar aqui Vamos entrar nesse daqui, ó Quero entrar nesse daqui, ó O Pop Play Time Esse daqui eu ainda não vi, vamos ver, ó Esse daqui parece que é o Brookhaven mesmo, ó By Remade Games Vamos ver como que é Vamos entrar Tem 166 pessoas jogando esse jogo agora Mano, vamos ver o que que vai dar, velho Vamos ver, vamos ver Tomara que eu não tome susto de novo, né, velho Tomara que o negócio não explodam meus ouvidos Igual no primeiro jogo Mano, porque todos os jogos os caras colocam essa casa, velho Da árvore, mano Todos os jogos os caras colocam essa casa Mano, o que que é aquilo ali que tá voando ali embaixo, velho O cara pegou um negócio ali, mano Olha isso, mano Todos os jogos os caras colocam essa casa na árvore, mano É tipo o mesmo jogo, mano É exatamente o mesmo jogo, velho Dá pra gente colocar os negócios aqui, mano Deixa eu ver Dá pra gente pegar, mano Aqui, ó, a gente pode pegar os negócios de correr Aê, mano Agora sim GG O que que dá pra gente pegar aqui em cima? Mano, é o jogo do Flop Time E não tem absolutamente nenhum Hug o Hug aqui no mapa, velho Olha isso, mano Ah, não, tem um sim Tem um aqui Será que ele mata nós? Será que ele mata nós? Meu Deus Mano, que isso? Ele mata Esse mata, velho Ah lá, tá matando Ih, matou o Dudu Falou, Dudu Eu vou travar o Dudu Vou travar o Dudu Vou travar o Dudu Vou travar o Dudu Pra não deixar o Dudu passar Vem cá, Dudu Não vou deixar você Ele me matou Não, mano Ele me matou, velho Esse daqui dá pra gente correr do Hug o Hug, velho Dá pra gente comprar o Rainbow Magic Car Mano, é sem robux E aquela menina comprou o tapete, velho Eu não acredito Ela, mano O FX Mano, ela comprou o tapete por sem robux Mano, eu não acredito Olha isso, mano O Hug o Hug tá matando todo mundo Sai daqui Sai daqui, Hug o Hug Sai daqui, Hug o Hug Sai daqui, Hug o Hug Sai daqui, sai daqui, sai daqui Não, ele vai me matar Ele vai me matar Ele tá me pegando Não, 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 galera Ai, meu Deus Nossa, a sorte que ela passou Minha noz assim Sai daqui, Hug o Hug Sai daqui, sai daqui Oi, 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 oi Hug oi Ele me atrovelou Não acredito, velho Eu não acredito, mano Ele me matou, galera Ele me matou Não, mano Ah, galera Que triste, mano Que triste Bom, esse daqui É o Hug o Hug Do Do Pop Playtime aí Beleza? Bom, vamos para o próximo Ah, deixa eu só anota aqui Pra esse jogo Esse jogo aqui Eu vou dar Como tem um Hug o Hug Só não tem um Brookhaven Então eu vou dar 5 barra 10 Outro 5 Outro foi 5 barra 10? Também 5 barra 10 É uma nota boa Passou de ano Passou de ano Passou de ano Tá na média Vamos para o próximo, então Vamos ver qual que é o próximo É o Hug o Hug Pop Playtime Debaixo da água, galera Esse daqui eu quero ver, mano É o Brookhaven R.R.R.P. Pop Playtime Squid Game Tsunami, mano O cara misturou Tudo, mano Tem até um Bob Esponja Boladão aqui do lado Que isso, mano O que aconteceu com o Hug o Hug? Ele virou maromba? Que isso? Olha a boneca, velho A boneca tá muito maromba, mano Que isso, mano Que que é isso, velho Mano Que jogos são esses, mano Bom, vamos dar play aqui Vamos entrar pra ver o que que tem Mano, minha noza senhora, velho Vamos entrar aqui E ver como que vai ser esse jogo Do Hug o Hug Do Squid Game O cara colocou tudo, velho O cara falou Ah, vamos colocar tudo, mano Vamos colocar Adopt Me Brookhaven Colocar todos os jogos do mundo É... Vamos ver aqui, ó De novo a casa Peraí, peraí, ó Que isso? Eles ganharam 300 pontos? Peraí, como que é esse jogo aqui, mano? Ó Próximo killer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3, 4, 3, 2, 1 E... Que que a gente tem que fazer? Disaster Spinel Mano, é um natural disaster O que que é um Spinel, velho? Eu não sei o que é Spinel, galera Eu não sei o que que é Spinel Alguém me ajuda a descobrir o que que é um Spinel, velho Mano, que que é isso daqui? Meu Deus, meu Deus Sai daqui, sai daqui Sai daqui Que bicho é esse? Que bicho é esse, mano? Tá matando todo mundo, velho Ela vai matar todo mundo, mano Que isso, mano? Que bicho que é aquele ali? Que bicho maluco, velho Ah lá, matou o cara, velho Não vai vir pra cá Não vai vir pra cá Não vai dar Corre do Huggy Wug Corre, como que corre? Ah, sai perto da gente Olha que da hora, velho Meu Deus do céu Eu tô correndo muito, velho Que isso? Eu tô correndo demais, mano Que isso, mano? Cadê o Huggy Wug? Vamos procurar o Huggy Wug Deveria ter um Huggy Wug aqui, hein, mano Bom, pelo menos Esse aqui tem o Brookhaven Quando tem o Brookhaven Não tem o Huggy Wug Mas tem uma boneca louca aqui, ó, mano Olha essa boneca maluca, velho Essa boneca é do Pop Playtime? Acho que não, né, mano? Eu acho que não é não, mano Minha nossa senhora, velho Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Vamos subir Opa, peraí Tem cama? Que que é isso? Tem cama aqui dentro? Ah, é o mapinha do Brookhaven mesmo, galera Olha lá, é o mapinha do Brookhaven mesmo, mano Que da hora, mano Ah, é um mapinha da hora, galera É um mapinha da hora pra você brincar, mano Olha isso aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o cara correndo em círculo, velho Zoando a boneca, mano Que isso, velho Só faltou o Huggy Wug Será que o Huggy Wug tá escondido aqui nesse mapa, mano? Não sei Deixa eu tentar encontrar o Huggy Wug Vou tentar ir lá no lago Pra ver se a gente consegue encontrar esse Huggy Wug Vamos até o lago Ó, sobrevivemos? Cadê, ó Aí bugouzinho sobrevivemos Ganhamos 300 pontos, mano Eu não sei nem aonde tá contando esses pontos aí, velho Não sei nem se tá contando aí Que eu ganhei esses 300 pontos, mano Vamos correr pra cá, ó Vamos ver se o Huggy Wug Escondido nas montanhas aqui, mano Que isso, velho Desaster Pirate Percy Tá Será que o Desaster É o NPC? Pode ser o NPC, mano E aí o Huggy Wug aparece uma hora Deve ser isso Ah, pode ser isso Vamos ver se esse Huggy Wug Aparece ali ou não Deixa eu ver Vamos ver aqui, ó Vamos ver esse pirata ali, ó Cadê o pirata? Deixa eu ver se eu acho esse pirata aí Que mata as pessoas Vamos ver se eu acho esse pirata Percy aí Ué, cadê ele? Cadê ele? Aquele! Ah, é isso, galera Olha lá, o NPC é o pirata Percy Aqui, ó Olha lá, vai matar a menina Olha lá, matou o cara Não matou o cara Não, sai daqui Sai de mim Olha lá, vai matar o cara Matou, matou Vai matar, vai matar, vai matar Aqui, 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 ó Vem cá Vem cá Aqui, ó Esse cara tá andando devagar Vem cá Deixa eu te levar pro cara que tá andando devagar Aqui, ó Tem um cara andando devagar Vem cá, pirata Aí, aí, pega ele Pega ele Matou o cara, velho Matou Mancada Levei o pirata pra matar o cara Eu acho que é isso, então, galera Tem uma Aqui vai trocando Os killers, né E aí vai ter uma hora que vai chegar No Hug O Hug Aí ele vai ser o caçador Então é isso Esse jogo aqui Como tem o Brookhaven E provavelmente tem o Hug O Hug A minha nota pra ele vai ser 8 barra 10 8 barra 10 Deixa aí nos comentários a sua nota aí Desses três jogos aí Beleza? Pra gente ver aí Qual foi o melhor jogo que vocês escolheram Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse jogo Então, desse vídeo Se vocês assistiram até aqui Já deixaram seu like Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox Vai lá e assiste que eles estão bem legais Beleza? É isso, galera Muito obrigado Beijo Tchau Falou!